Vem cá, será que tomate é feito de ouro e ninguém sabia? Tá parecendo, viu? Quase nove reais o quilo. E mesmo assim, o Adilson e a família não ficam sem. Tem que levar, né? A gente tem que comer, não pode ficar sem, mas tá absurdo mesmo. O reajuste do tomate foi de 14%. Aí tem gente comprando bem, mas bem menos. Comprei só dois. Comprou dois? Foi. Que tá caro demais. Muito caro. Tá dando pra levar, não? Não. Aliás, comprar comida não tá barato. O alface subiu 12% e a batata inglesa mais de 8%. E o feijão, hein? Já vinha numa alta e agora em março ainda subiu mais 4%. Pesa demais. Ixi, tá doido. Como é que faz pra poder comer feijão com preço desse? Nossa senhora, você tem que ralar demais, porque... Assim tá pesado, né? 8,50 o pacote ainda, o quê? Duas cozinhadas. Esse economista diz que dá pra encontrar alternativas. Buscar substitutos, né? Na medida em que há disparada de um preço, é tentar substituí-lo por um outro item do mesmo grupo alimentar, do mesmo grupo, mantendo ali o mesmo padrão de consumo, porém reduzindo aí essa possibilidade de incorrer no desequilíbrio do seu orçamento. Na hora de somar tudo, a cesta básica ficou mais pesada esse mês. Subiu 2%. E o índice geral de preços ao consumidor aqui em Goiânia ficou menor do que no mês passado. Mas, no acumulado do ano, já são quase 3% de reajuste. O trabalhador sentiu esse reajuste no bolso, viu? Nos últimos anos, o trabalhador teve uma corrosão no seu poder de compra. O salário mínimo nem sempre esteve reajustado dentro dos sucessivos reajustes que vieram nas contas. E é importante estar atento aí ao orçamento doméstico, para no final do mês aí não vir numa situação de desequilíbrio ou se encontrar no vermelho. Aí tem que fazer que nem o Adão, ó. Tem que ter foco. Vou de mercado em mercado, vou pesquisando, vendo os preços. Só compro mesmo quando a coisa está num preço justo. Ele fez a pesquisa, levou tudo o que precisava e, no final, depois de pagar a conta, ainda estava feliz. Depois da cotação feita, agora estou mais feliz.